Esse Mínico Eu preciso uma vida boa Mais menos com a vida sossegada Mas o menino cresceu E agora ele é um homem feito Mas os amigos chamam ele pra sair A mocinha fala logo desse jeito Não vai não, ele não vai não Vovó deixa ele comigo no bar, já já ele volta Não vai não, ele não vai não Não, ele não vai não Ele não vai não, a vovó não deixa não Não, ele não vai não, ele não vai não, a vovó não deixa não Ô bicho, é o que manda, Chico? Esse menino foi criado pela vó, tudo que pedia votava, eu pensi numa vida boa Mas mesmo com a vida sossegada, mas o menino cresceu, e agora ele é um homem feito Mas seus amigos chamam ele pra sair, a vozinha fala logo desse jeito Não vai não, ele não vai não, vovó deixa ele comigo no bar, já ele volta Não vai não, ele não vai não